Abertura 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 Pode começar que o homem tiver tempo para amar Ele vai nascer juntinho a mim porque sou criança Ele vai nascer também para o homem com estança Ele vai nascer trazendo a terra a paz Nós quisermos aceitar as lágrimas e os prantos que irão de acabar Ele vai nascer juntinho a mim porque sou criança Ele vai nascer também para o homem com estança Ele vai nascer trazendo a terra a paz Nós quisermos aceitar as lágrimas e os prantos que irão de acabar Feliz Natal! Obrigado! Obrigado!